É, Chino, e o acampamento dessa maneira? O acampamento tá irado. Vamos lá olhar o pico então? Vamos lá, caralho, me caguei aqui agora, irmão. Puta que prazer. Só tenho de peito violento. Subiu, galera. O nosso espadrão no Brasil, isso aí seria um arpador clássico. Tá frio pra caralho. O ar, Chino, e o arspão, ok? Não vou desquentar agora, hein, carasola. Só um espão de burles. Não vou tirar o burles. É, Chino, e o arspão, ok? Não vou desquentar agora, hein, carasola. Não vou desquentar agora, hein, carasola. Não vou desquentar agora, hein, carasola. Não vou sair a três horas dentro da água, assim. Não me lembro, mano. Pela saco, tudo dormindo. Pô, fica na galeta, eu não aguento mais, galera. Desculpa, mano, eu não aguento mais. Não dá. Mas que bom que coleta. Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau. BABYLA, CHANTE ON BABYLA GIFT, DANCE AND PRAISE 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 melhor do dia. Olha o braço que ela fez, mano. Não fecha a onda, mano.